Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo exclusivo do canal Doce Paulistinha, Super Gindi, Super Cacauzinha. E hoje o tema é muito bacana. A gente vai falar sobre os animais que podem ajudar pacientes no hospital e eu vou te provar como isso é possível, porque isso é muito possível e é muito importante. Mas caso você ainda não me conheça, eu sou a Carol Almames e Tutora destes babies maravilhosos. Esse bate-papo, eu acho que promete, hein? Vamos começar? Bom, primeiro eu vou te explicar como é a ciência por trás da terapia com animais. Estudos científicos têm revelado o impacto profundo que a interação com animais pode ter na saúde emocional e física de pacientes hospitalizados. Não se trata apenas de uma teoria, mas sim de uma prática com resultados tangíveis, ou seja, realmente acontecem e são importantíssimos. A presença de animais como cães, gatos e até mesmo cavalos têm demonstrado reduzir significativamente os níveis de estresse e de ansiedade dos pacientes, proporcionando um alívio que vai além do tratamento convencional. Aquela coisa que a gente fala do emocional, que é muito, muito importante. Além disso, a interação com esses companheiros peludos estimula a produção de endorfinas, que são conhecidas como hormônios do bem-estar. Portanto, a incorporação de programas de terapia com animais nos hospitais não é só importante porque melhora a qualidade de vida dos pacientes, mas, na realidade, esse contato, essa interação, transforma a experiência hospitalar em um ambiente mais humano. Olha que coisa bacana! Se você já teve alguma experiência nesse sentido, aproveita e comenta aqui no vídeo, hein? Agora a gente vai falar sobre alguns exemplos práticos de sucesso. Hospitais ao redor do mundo implementam programas de visitas de animais, como cães, terapeutas, gatos e até mesmo cavalos. Sim, cavalos! Proporcionando conforto e alegria para esses pacientes que tanto lutam todos os dias. É importante que esses animais, claro que eles precisam ser o quê? Treinados e certificados para garantir a segurança e o bem-estar de todos. Parece um pouco óbvio, mas é aquela coisa, né? Os animais, eles não estão acostumados a entrar em hospital. Tipo, vou visitar um paciente. Isso não é nada, não é tipo da natureza do animal. Por isso que é importante o quê? Que haja, né, um treinamento próprio e que esse treinamento, então, mostre para eles como é que funciona e eles aprendem rápido, tá? E eles aprendem muito bem. Porque, é o que eu sempre falo, os animais têm uma sensibilidade, sabe? E uma inteligência que, assim, é espetacular. Então, uma vez que eles sejam devidamente ensinados, é maravilhoso porque eles podem, né, trazer toda essa emoção, todo esse cuidado, toda essa sensação, toda essa experiência, tanto para quem está, né, nesse desafio de hospital, ou seja, o próprio paciente, quanto para quem está acompanhando esse paciente. Agora, quando a gente fala em benefícios emocionais e sociais, tem muita coisa para falar. Por quê? A questão é a seguinte, quando a gente tem contato com o animal, é uma coisa que é difícil, é difícil explicar em palavras, sabe? Mas eu acho que se você já teve esse contato, você sabe do que eu estou falando. É mágico. Porque, além dos benefícios físicos, a presença de animais provê, né, esse ambiente de maneira muito positiva. Por quê? Esse ambiente, ele vai ter um apoio emocional incrível, especial, que só os animais podem trazer. E, com certeza, esse ambiente, ele vai também ser repleto o quê? De felicidade, cumplicidade, de amor, e vai reduzir a sensação de isolamento. Promovendo o quê? A comunicação entre os pacientes. Então, olha que interessante incorporar a visita de animais, né, nesses ambientes hospitalares, como um todo, e justamente trazer essa humanização desse processo e esses benefícios que também fazem para a mente desse paciente. Porque a gente sabe que, num processo de recuperação de qualquer desafio de saúde, é fundamental que a gente mantenha a cabeça erguida, que a gente acredite, né, que a nossa cabeça esteja o quê? Em paz. E essa paz, sabe, essa tranquilidade, os animais têm. Eles têm de sobra, porque eles nascem com ela. Isso eles podem, justamente, trazer para esses ambientes hospitalares. Agora, falando em como apoiar e implementar esses programas. Você pode ajudar divulgando, né, a importância dessa terapia com animais. Você pode ser voluntário, por exemplo, nessas ocasiões. E até mesmo fazer doações para essas organizações que apoiam esses programas, sabe? Porque muitas vezes, essas organizações, na realidade, eu acho que na maioria das vezes, elas dependem, sim, né, de doações. Então, assim, converse em hospitais que você conheça, com amigos, né, com familiares. Procure na internet. Tem muita iniciativa do gênero e que certamente precisa, sim, de apoio tanto do ponto de vista de voluntariado quanto do ponto de vista de doação, né, em espécie de dinheiro e da própria divulgação. Quando a gente divulga, a gente também está apoiando uma causa. E para concluir, eu queria deixar aqui a minha satisfação em falar sobre esse tema, que é um tema que eu julgo muito, muito pertinente, né? A gente aqui no canal traz muito dessa alegria, dessa magia que os animais, no caso aqui de Indim e Cacau, nos presenteiam todos os dias. E eu acho que esse presente, da presença deles, né, desses seres tão incríveis, é muito bacana. Se a gente puder expandir essa prática dos hospitais Pet Friendly, os hospitais que têm, né, esses animais como os cães terapeutas, têm até gatos, têm cavalos treinados especificamente para trazer esse bem-estar, para ajudar na recuperação dessas pessoas que, como eu disse, estão ali lutando bravamente pela sua melhora. Então, apoie a causa, procure saber, se envolva, porque se cada um fizer um pouquinho, é o que eu sempre falo, a gente consegue deixar essa corrente do bem muito, muito fortalecida. E você pode fazer parte dessa corrente do bem. Então, bora lá descobrir, participar, divulgar, ir atrás, combinado? E lembrando que a gente também está no TikTok, também está no Instagram, segue a gente nesses canais, por favor. E também estamos semanalmente aqui no YouTube. Então, esteja sempre conosco. Se você não viu os outros vídeos, dá uma espiada, tem vídeo muito legal aqui. A gente tem justamente esse compromisso semanal com você aqui no nosso canal do YouTube, trazendo temas que agreguem valor no seu dia a dia e despertem sua curiosidade, eventualmente, caso você não tenha ainda uma familiaridade com esses temas, é exemplo do tema de hoje. Eventualmente, você não conhecia, ficou conhecendo e pode se envolver. Não é isso? Então, um beijo para você, uma super semana e até a próxima!